Salva, salva Papai do céu ouviu as minhas orações Papai do céu atendeu as minhas orações Mostrou-me que é possível sonhar e realizar É possível, basta só acreditar Hoje eu te espero filho, com muito amor Impossível não te amar Eu e tua mamãe, te amamos antes de te conhecer Te esperamos bebê, vem fazer amanhecer Eu e tua mamãe, te amamos antes de te conhecer Te esperamos mamãe, vem fazer amanhecer Não prometo ser melhor foi do mundo Mas uma coisa eu te garanto Não prometo ser melhor foi do mundo Mas uma coisa eu te garanto Que quando vier serás bem amado Eu vou estar sempre do teu lado Não podes comigo contar Yeah, yeah, pro que der é via Yeah, yeah Quando vier serás bem amado Quando vier serás bem amado Eu vou estar sempre do teu lado Não podes comigo contar Yeah, yeah Pro que der é via Yeah, yeah Deixa eu te falar Que és a prioridade agora Mudaste a forma Como eu vi o mundo outrora Eu e tua mamãe, te amamos antes de te conhecer Te esperamos bebê, vem fazer amanhecer Eu e tua mamãe, vem fazer amanhecer Não prometo ser melhor foi do mundo Mas uma coisa eu te garanto Não prometo ser melhor foi do mundo Mas uma coisa eu te garanto Que quando vier serás bem amado Eu vou estar sempre do teu lado Não podes comigo contar Yeah, yeah Pro que der é via Yeah, yeah Quando vier serás bem amado Eu vou estar sempre do teu lado Não podes comigo contar Yeah, yeah Pro que der é via Yeah, yeah Fidel, ligue-se no beat